A cachorrinha vem, ó, tamanho dela, ó, a menina, ó, vem boiando, olha, ó, como nada lá, e aí tem buraquê, buraquê aí dentro, até o cachorro aqui, ó, são corajosos, olha aí, ó, vocês vão ver o tamanho dela, vem menina, vem, aí, ó, vem ela, ele vem pelo remanso, lá, pelo cantinho do rio, ó, que sabe que é o remanso, e vem ela, e aí, por aqui, tem aí, ó, aí mais ou menos cinco metros de fundura ali, ó, olha, olha aqui, ó, olha o tamanho dela, qual é, olha o tamanho dela, ó, vem, vem aqui, vem, ó, vem cá, vem, tá preenha ainda, vem cá, menina, você vai assim, vem cá, vem.